Temos que ver isto desde o inicio Que isto é DJ Tele Aliás até vou gravar isto Que é para o caso disto ficar cortado Já me está a puxar aquele beat Com DJ Tele o problema resolvi Baixam ou mais novo Baixam ou mais velho Panera de rock Chamou de mulete Baixam ou mais novo Baixam ou mais velho Panera de rock Chamou de mulete Eu só quero ver sorriso na cara de todos Se deixar de cantar ficar na memória de todos Fazer músicas é editárias que dá para todos Mas enquanto isso não acontece Espera aí Está parça aqui Eu estou a ver tristeza aqui Está mais da ficha o clipe não Se alegria então precisão de mim Estou a ver algo aqui para vos sacudir Com DJ Tele o problema resolvi Baixam ou mais novo Baixam ou mais velho Panera de rock Chamou de mulete Baixam ou mais novo Baixam ou mais velho Panera de rock Chamou de mulete Eu só quero ver sorriso na cara de todos Esteve sendo barraio Se deixar de cantar ficar na memória de todos Fazer músicas é editárias que dá para todos Mas enquanto isso não acontece Espera aí Está parça aqui Eu estou a ver tristeza aqui Se alegria então precisão de mim Estou a ver algo aqui para vos sacudir Com DJ Tele o problema resolvi Baixam ou mais novo Baixam ou mais velho Padera de rock Chamou de mulete Achas? Baixam ou mais novo Baixam ou mais velho Parece o balão branco Baixam ou mais velho Baixam ou mais velho Chamou de mulete Achas Iva? Os prédios não são iguais E eu e a Sara Costumamos passar lá Quando vamos para lá Para a casa do Coutinho Mas não me parece o balão Só se voando lá para trás I don't know Onde fazem a festa do Val Parece-me ser aí Pá não sei Nunca lá fui Passo lá ao lado Mas não Nunca lá fui Fixo meu Bacano meu Curto É DJ Tele É aquelas vibes Um gajo já sabe né Um gajo já sabe né Curti É do instrumental Gosto da cena do Tele Gosto do clipe Gosto do conceito Da cena dos miúdos Está fixe meu Está bacano Isto bate-me um bocado no coração Porque Está pronto Como tem isto Tem uma cena semelhante aqui na zona Bate-me um bocado no coração Mas pronto Muito fixe meu Gostei muito Da cena do Tele Muito bacano Propso do Tele Grande propso do Tele O gajo já é boa gente